O governo do Paraná está fazendo um mutirão para localizar e cadastrar pessoas idosas ou portadoras de deficiência que correm o risco de perder um benefício que se chama BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Ô Thaís, essas pessoas precisam estar incluídas em alguma coisa do governo, tem que ter aquele número nisso para poder participar? Exatamente, se não estiver com esse cadastro em dia até o cadastro feito, cadastro único, não é? Até o dia 31 de dezembro corre o risco de perder o benefício e aí a partir de janeiro de 2019 já está isento, já está fora deste benefício. Aqui no Paraná, o governo do estado junto à Secretaria de Família e Desenvolvimento e também a CELEPAR está conclamando aí os prefeitos dos municípios do estado para essas mais de 55 mil pessoas que ainda precisam ser cadastradas para que não corram o risco de perder aí este benefício junto aos idosos. Portanto, fique muito atento, você que tem esse benefício para não perdê-lo, porque está acabando o prazo e o estado está tentando fazer esse mutirão para poder reinserir essas pessoas dentro deste benefício. E aí